Olá, quem está com viagem de férias marcada para o exterior deve ficar atento ao conteúdo da bagagem na hora da volta. É que alguns produtos agropecuários, como alimentos, por exemplo, são proibidos de entrar no Brasil. O Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional, Vigiagro, do Ministério da Agricultura, é responsável pela inspeção das malas dos passageiros. Sobre o assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Mirela Aite. Ela é chefe da área animal do Vigiagro. Tudo bem, Mirela? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, nós agradecemos o convite. Para nós é um prazer estar aqui conversando com vocês novamente e podendo disponibilizar essas informações para as pessoas que vão viajar agora de férias. Bom, então para a gente começar, o que o passageiro precisa saber antes de viajar? Bom, é sempre interessante, se ele for para o exterior, principalmente, existem algumas regrinhas que devem ser respeitadas com relação a trazer produtos agropecuários do exterior para cá. Alguns produtos, como dirige animal ou vegetal, eles têm o ingresso controlado no Brasil. Então eles precisam ingressar com autorização prévia de importação e acompanhados de certificação sanitária, no caso de produtos de origem animal, e certificação fitossanitária, no caso de produtos de origem vegetal. Tá, mas na prática, o que pode e o que não pode? Bom, frutas, por exemplo, para dar alguns exemplos. A parte de origem animal, por exemplo, queijos, carnes, produtos carnes, embutidos, que são os salames, as linguiças, esses produtos têm ingressos proibidos. Não podem entrar se não estiverem acompanhados desses dois requisitos que eu falei anteriormente. E da área vegetal, são frutas, sementes e mudas de plantas. Bom, no caso de bebidas, por exemplo, vinho, sucos engarrafados, isso pode? Isso pode. Na verdade, o passageiro tem que se preocupar quando são produtos... O Ministério da Agricultura, ele se envolve com a questão qualitativa, seria o que pode ou não ingressar no Brasil. E aí, com outros órgãos, tipo a Receita Federal, eles podem verificar a quantidade que pode ser trazida. Então, bebidas como vinhos, esses sucos, como foram mencionados, chocolate, o café torrado e moído, esses podem ingressar. No caso de plantas e sementes, qual é o procedimento? As pessoas devem procurar os serviços de vigilância agropecuária do Ministério da Agricultura e se informar sobre, primeiro, a origem de onde essas pessoas vão estar trazendo esses produtos. Pra gente poder avaliar qual o risco que eles trazem ao ingressar pro Brasil. E verificar o que precisa providenciar, se é alguma autorização ou, no caso, a certificação fitossanitária. Se eu quiser trazer uma orquídea rara de outro país, então eu não posso, se eu não passar pelo Ministério da Agricultura antes? Exatamente. Primeiro, deve-se informar, verificar se é possível trazer aquele produto e o que eu preciso trazer de documentação pra conceder a autenticidade àquele produto. E aí, sim, verificar se pode ou não trazer e em que condições. Agora, por que todo esse cuidado? Vamos lá. O Brasil, hoje, é um dos principais exportadores de alimentos. E alguns estudos apontam que o país vai se consolidar nessa posição e vai ser um dos maiores exportadores nas próximas décadas. Então, a base da economia brasileira está justamente na produção agropecuária. Então, o cuidado é pra evitar a introdução de pragas que possam ameaçar a agropecuária, no caso, as culturas vegetais, e também alguns agentes de enfermidades animais, já que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, por exemplo. Então, existe risco pra nossa saúde? Existe risco, tanto pra questão da sanidade agropecuária, como pra questão da saúde pública também. E a gente tem algum exemplo prático, assim, só pra gente ter ideia desse perigo? Tem, tem. No caso do Brasil, a gente teve exemplos da febre aftosa, da peste suína, que foram introduzidas justamente por produtos cárneos que vieram contendo o agente, que não sofreram nenhuma inspeção, não vieram acompanhados de certificação e introduziram o agente. E encontram no Brasil um vasto campo, justamente porque o Brasil é um país produtor. Bom, a gente tem também uma lagarta que está famosa agora, né? Que é a helicoverpa, não é isso? Exatamente, ela atinge as culturas vegetais, principalmente milho, soja e algodão. E realmente, ela envolve, porque a base, um dos principais produtos, os carros-chefes, que a gente chama da exportação brasileira, está no complexo soja. E uma lagarta dessas, no momento que ela ingressa no país devastando as culturas, ela traz prejuízos econômicos sérios, que acabam impactando em outros setores também, sociais, no caso de desemprego. Então, o problema não fica restrito à agropecuária. Ele acaba envolvendo a parte econômica, a parte social do país também. Por isso que tem que ter esse cuidado, essa atenção especial, né? Exatamente. Por isso. Como é que vocês fazem, então, a fiscalização? Nos pontos de ingresso, que são nos aeroportos, nos portos e nos postos de fronteira, a gente faz a fiscalização das bagagens dos passageiros que chegam nos voos internacionais. Agora, não dá para verificar a bagagem de todo mundo, né? Isso é amostragem? Não, realmente. Os dados que a gente tem hoje apontam em torno de 16 milhões de passageiros circulando no país. Então, é um número que a gente não tem como controlar passageiro por passageiro. Então, a gente usa uma amostragem e também uma categorização de risco. Por exemplo, a gente está esse ano em alguns estudos com relação a perfil de passageiro, qual é o passageiro que mais tem probabilidade de estar trazendo alimento e também a origem e a procedência desses voos. Porque existem culturas em que o cidadão, ele naturalmente viaja aportando alimentos. Então, você traçando esse perfil, na hora de parar, a pessoa separa praticamente a pessoa certa. Exatamente. Essa é a ideia. Para a gente poder, pelo menos, fiscalizar de uma forma otimizada, em que a gente vá direto ao ponto que nos interessa e também para trazer mais agilidade. Porque senão, formam-se filas enormes, reclamações. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Agora, o passageiro pode se recusar, pode proibir que o Ministério da Agricultura, por exemplo, abra a bagagem dele, enfim, ou não? Ele é obrigado? Não, em princípio, ele é obrigado. Essa conduta do cidadão seria interpretada pela fiscalização federal como uma obstaculização às ações governamentais. Então, ele pode até se recusar, mas ele vai sofrer sanções em relação a isso. Bom, se ele está se recusando é porque ele tem alguma coisa a esconder, né? Exatamente. Quem não deve, não teme. É verdade. Bom, vamos falar então da fiscalização. São quantos pontos espalhados pelo país? Onde é que estão esses pontos de fiscalização? Certo. O sistema Vigiagro hoje são 106 unidades e a gente tem poços de fronteira, são 28 unidades, mais ao longo da faixa de fronteira na América do Sul. Nós temos os aeroportos internacionais e os portos. Então, são 106 no total e distribuídos por essas diferentes unidades. E o que mais vocês aprendem nessa fiscalização? Foram justamente esses que nós citamos antes. Seriam, então, na parte de produtos de origem animal, a gente tem os laticínios, a gente tem pescados também e os embutidos e produtos carnes. E na parte de origem vegetal, a gente tem muitas frutas que vêm também nas bagagens, que as pessoas trazem como um lanche, como uma merenda. A gente tem sementes e tem mudas de plantas também. Agora, o que é feito com esse material apreendido? Ele é desnaturado na frente do passageiro e depois levado para os autoclaves para que os tornem inóculos, ou seja, para que eles não ofereçam perigo quando eles forem descartados num lixão comum, por exemplo. Existe alguma punição para o passageiro, né, que traz esses alimentos proibidos para o Brasil? Ou é apenas a apreensão do alimento, a destruição? Essa seria, digamos assim, a punição do passageiro? A punição. No momento, a única sanção é essa, seria a perda do produto. Mas ao longo desse ano de 2013, nós estivemos trabalhando numa categorização de risco e também numa legislação que torne as sanções mais severas. Então, a gente tem desde sanções pecuniárias, que seriam, no caso, as multas, até, dependendo da gravidade do caso, a expatriação do passageiro, no caso de passageiros estrangeiros. Então, essas regras valem para os brasileiros que viajam para o exterior e retornam ao Brasil e também para o estrangeiro que está visitando a gente. O Brasil que está visitando a gente, exatamente, serve para os dois. Bom, o Brasil, em 2014, vai sediar a Copa do Mundo, né? Como é que vocês pretendem, a gente vai receber muito turista, né? Como é que vocês pretendem divulgar essas informações para esse público? Na verdade, são várias ações. Uma delas é essa, que a gente está fazendo aqui. Então, a gente agradece mais uma vez o convite, que é justamente oportunizar as pessoas informações desse gênero, para elas saberem o que elas podem ou não trazer. Nós estamos trabalhando em diversos fóruns, em comunhão com outros órgãos intervenientes, Polícia Federal, o próprio Ministério da Saúde, a própria Receita Federal, e estamos elaborando um manual. E vamos divulgar isso nos sites de cada órgão, e também junto às embaixadas, que são os nossos interlocutores no exterior, e através também de diversas campanhas de educação sanitária. Bom, você trouxe um folder, queria que você mostrasse para a gente. Vamos lá, esse é o folder do Mala Legal, que é uma campanha que nós temos, em que aqui dentro estão todas as informações que o passageiro precisa para poder viajar para o exterior. Então, aqui na frente, a gente tem o endereço do Ministério da Agricultura, com informações, e por dentro existe a divulgação dos produtos, que podem ou não ingressar, eles têm uso controlado no país, e quais são os critérios para eles poderem entrar no país, com certificação sanitária ou com autorização prévia. E aqui no verso, a gente tem um 0800, para as pessoas tirarem as dúvidas, se ainda assim persistirem, e também um e-mail de contato, se as pessoas quiserem. Esse material, ele está disponível nas unidades Vigiagro, que nós temos nesses pontos que eu coloquei. Então, se a pessoa tiver interesse, ela pode acessar esse folder no próprio site do Ministério da Agricultura, o endereço é www.agricultura.gov.br, ele está disponível tanto nos idiomas português, como em inglês e espanhol, e nas unidades que nós temos nos aeroportos internacionais. Agora, Mirella, como é que funciona nos outros países? São regras parecidas com as nossas? São, mas o que acontece? Dependendo em que está baseada a economia daquele país, é atribuído um maior ou menor peso na fiscalização agropecuária. Então, alguns exemplos que têm uma fiscalização muito mais rigorosa que a nossa, seria o Chile e os Estados Unidos. Justamente para que a economia deles também tenha nos produtos agropecuários o seu carro-chefe. Como é que fica aqui na nossa vizinhança? Mercosul? O Mercosul. A gente tem alguns acordos bilaterais, principalmente com os pertencentes ao bloco, no caso, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Então, a gente tem alguns acordos nesses países com relação à flexibilização de alguns produtos, ou maior rigor em outros, porque apesar da gente pertencer ao mesmo bloco, a gente ainda tem, em alguns casos, uma situação sanitária diferente. Bom, Mirella, acho que está dentro da atribuição do Vigiagro, mas está um pouquinho fora do nosso assunto, mas vamos perguntar. Em relação a animais, tem muita gente que viaja com cachorrinho, com gatinho. Quais são os cuidados, enfim, quais são as regras que precisam ser seguidas? Foi ótimo tocar nesse assunto, porque nessa época de férias, muitas pessoas também não querem abandonar os seus pés e acabam viajando com eles. Então, a gente tem uma novidade que a gente introduziu nesse ano, foi publicada agora no final de 2013, uma instrução normativa que estabeleceu um passaporte para cães e gados. Então, agora esses animais, assim como nós, também terão um documento específico para poder viajar para o exterior. E qual é a vantagem desse passaporte? Esse passaporte, ele vai se tornar, ela vai entrar em vigor, essa norma, no final de fevereiro. Então, a gente vai poder concentrar no mesmo documento todas as informações referentes aos procedimentos que aquele animal foi submetido. Então, ali vai constar os tratamentos que ele recebeu, as vacinas, principalmente no caso da vacina antirrábica, que é o principal controle que a gente vai ter. Então, esse documento, ele vai trazer uma agilidade maior na fiscalização, em que a gente perde hoje, por exemplo, 30 minutos na emissão de um certificado, com o passaporte, esse tempo vai ser reduzido para 5 minutos. Então, é menos tempo que o passageiro aguarda, agiliza a fiscalização, e ele traz uma segurança zoosanitária para quem está fiscalizando. Essas seriam as duas principais vantagens do passaporte. E para adquirir esse documento, tem que fazer o quê? As pessoas devem entrar em contato. Agora, no início do ano de 2014, nós vamos divulgar, no próprio site do Ministério da Cultura, uma lista em quais unidades do Ministério estarão aptas ou habilitadas à emissão do passaporte. Então, de posse dessa lista, a pessoa verifica qual seria a unidade que está mais próxima, entre em contato e solicita o documento, atendendo as exigências que estão constantes nessa norma. Está certo, Mirella. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, agradecemos o convite. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.